Muito bem, se você está aqui comigo hoje é porque você fez o seu cadastro, confirmou lá o teu e-mail e agora você tem acesso ao conteúdo exclusivo dessa plataforma que é para a gente falar a respeito de indeferimento de vistos. Quais são os motivos que levam ao indeferimento e como fazer para resolver esse problema. Os principais motivos de indeferimento de visto é a falta de informação. Muitas das vezes o consulado discrimina realmente tudo o que você precisa entregar em termos de pedido de visto e às vezes o requerente acaba por não cumprir essas exigências, não cumprir com alguns requisitos básicos. Então a principal forma de evitar o indeferimento é cumprir rigorosamente com o que o consulado pede em termos de documentação. Outra coisa é que ultimamente o consulado tem exigido sim o contrato de arrendamento ou contrato de compra de um imóvel onde você vai morar quando você fizer a imigração. Parece uma loucura, de fato, se a gente for pensar friamente é uma loucura, mas é uma exigência atual que tem que ser cumprida. Esses contratos podem ser substituídos por carta convite. O que é uma carta convite? É um documento onde um cidadão português ou um cidadão que pode ser brasileiro, mas que esteja em situação regular, ou seja, esteja legalizado, que tenha título de residência, vai fornecer para você dizendo que ele aceita, ele vai receber você na casa dele. Com base nesse documento, o consulado entende que você vai viajar, ou seja, tem o visto, vai viajar e vai ficar na casa desse cidadão e por tempo indeterminado. Então é ou uma coisa ou outra o que vai determinar que essa aprovação de visto seja feita. Hoje é o que mais tem indeferido vistos, é a falta desse documento, ou do contrato de arrendamento, ou da carta convite. Então esse, de fato, é o ponto principal. Então se você vai pedir o visto e puder se precaver disso, é importante que faça. Em geral, como que o consulado age nessas situações? Ele indefere, na verdade não é o consulado, isso vem daqui de Portugal, indefere o visto e dá 10 dias úteis para que o requerente resolva essa situação. Como a gente sabe que em 10 dias úteis é muito difícil você conseguir alugar um imóvel, principalmente à distância, o importante é que você já veja isso com antecedência. A quem faça o seguinte, manda o processo do pedido de visto sem esse documento, sem esse contrato, enquanto o processo anda, vai procurando esse imóvel, contrata pessoas que tenham essa aptidão, que façam esse tipo de serviço à distância, e aí na hora que se chama com esse indeferimento, vai lá e entrega esse contrato de locação. Mas não é a forma mais adequada. O adequado é realmente conseguir enviar esse documento já no pedido, porque se estiver tudo certinho ele vai indeferir, aliás, ele vai deferir direto e você não vai ter esse tipo de problema. O segundo ponto que é muito comum acontecer é alguma incoerência a respeito das informações. O que quer dizer isso? Vamos colocar aí. Vamos dizer que a gente vai pedir o visto D2, que é o de empreendedor. Imagina que você fez uma declaração do próprio, dizendo que você vai residir em Lisboa, porque Lisboa é a região onde você mais tem clientes, onde a sua empresa mais se adequa, enfim, a gente escreve isso na sua declaração do próprio. Aí você vai lá e abre uma empresa no endereço fiscal do Porto. E aí você vai lá e entrega uma carta convite ou um contrato de arrendamento de leiria. As informações, elas não coincidem, elas são impoerentes. Isso dá indeferimento de pedido de visto, mas dá na certa. Então é importante que tudo seja coerente. O local onde você vai morar, o contrato de arrendamento, as declarações e a sua empresa, no caso de visto D2. Se tiver tudo coerente, tudo direitinho, isso vai passar. Aí muita gente me pergunta assim, Ah, mas Simone, eu posso sim morar em Braga e ter uma empresa no Porto. Dentro realmente da estrutura de Portugal, você estando aqui, você pode sim. Mas em termos de pedido de visto, não é aceito. Mesmo que seja muito próximo, isso pode ser um impeditivo. Pode ser uma forma de realmente de negativa de visto. E uma outra coisa é também o endereço fiscal onde você vai colocar a sua empresa. Se for um endereço provisório, é importante que seja uma empresa que esteja apta a te fornecer esse endereço provisório. Não pode ser um escritório de contabilidade, não pode ser um escritório de advocacia, não pode ser uma casa onde tenha várias empresas alocadas lá, porque tem pessoas que acabam fazendo isso para poder ganhar alguma coisa, então acabam domiciliando empresas. Não pode. Tem que ser uma empresa realmente focada nisso, especializada nisso, uma coworking mesmo, ou então, de fato, um escritório seu, ou então um ponto físico seu onde você vai instalar a sua empresa. Fora isso, tem grandes chances realmente do seu visto ser indeferido, porque eles vão consultar, eles vão esmiuçar ali o seu projeto, e eles podem descobrir que você está com a sua empresa domiciliada, numa casa, num apartamento, num endereço residencial, isso pode sim dar algum tipo de problema. Terceiro ponto também que dá muito indeferimento de visto, incoerência no seu imposto de renda, de acordo com o valor que você tem em Portugal. Vamos imaginar que você teve um rendimento anual de 50 mil reais no ano anterior, e aí você apresenta um extrato bancário de Portugal, ou rendimento, enfim, você apresenta meios de subsistência muito superiores ao que está declarado no seu imposto de renda. Isso também dá indeferimento de visto, porque eles entendem que tem alguma coisa errada ali na sua conduta fiscal, ou seja, se você tem problemas com o fisco brasileiro, você pode ter problemas com o fisco no exterior, ou seja, em Portugal. Então, eles vão olhar aquilo com mais cautela e pode sim dar indeferimento de visto. Mas aí, Simone, como que eu faço se o meu visto for indeferido? Acabou minha vida? Acabou meu sonho? Não. Vou explicar pra vocês agora qual que é o procedimento, como fazer pra resolver essa situação. Bom, você tem duas formas de resolver essa situação do indeferimento de visto. A primeira é, no caso, na ocasião do indeferimento, eles vão te dizer qual é o motivo, e você vai ter que apresentar a justificativa pra isso. Na verdade, assim, eu coloquei aqui os três principais pontos, mas pode ser qualquer outro, tá? Dependendo de quem for avaliar o seu pedido, vai te pedir uma coisa ou outra que você tenha que cumprir. É importante dizer que, antigamente, eles chamavam o requerente, diziam o que estava faltando, mandavam pra avaliação e depois diziam se estava indeferido ou não. Agora, não mais, ele indefere direto. Tem alguma incoerência? Indeferido. E aí, eles dão um prazo de dez dias úteis pra você recorrer, na verdade, né? Explicar ali o que que tá acontecendo. Muito bom. Você vai lá e tem esses dez dias. Se a situação for muito difícil, ou seja, dez dias não for suficiente pra resolver aquela situação, você tem outra possibilidade. Primeiro, tentar resolver naqueles dez dias e fazer esse cumprimento dessa exigência. Se você não conseguir, se não for possível, se não for viável, não está fechada as portas pra você. Você pode, sim, pedir novamente o seu visto. E pode, inclusive, pedir outro tipo de visto. Vamos imaginar que você iniciou o seu processo com visto D7, de rendimentos próprios. Mas, por algum motivo, você não consegue comprovar esses rendimentos. Você pode, numa segunda tentativa, pedir como estudante ou então como empreendedor. Não há maiores dificuldades nisso. Não quer dizer que se o primeiro foi indeferido, o segundo vai ser. Você tem grandes chances de ser deferido, porque agora você vai começar o processo certo e vai mandar todos os documentos de acordo com o que realmente você precisa enviar. Então, assim, tem essas duas alternativas. Ou você cumpre a exigência dentro desse prazo que eles vão dar, ou então você pode pedir novamente. Lembrando que, hoje em dia, com o número de pedidos de visto pra vir pra Portugal, ainda é alto esse número de pedidos de visto. Não tem previsão. Antigamente, se falava entre 30 e 60 dias. Hoje, já não se pode mais contar com essa data. Então, não adianta, realmente, fazer muitos planos. Dá pra ter uma ideia básica aí, mas o ideal é que, realmente, você faça todo o seu planejamento e toda a sua estrutura depois que esse visto sair. Muitas vezes, as pessoas acabam por esperar sair esse visto, vêm a Portugal, passam pela entrevista e acabam voltando pro Brasil pra terminar de resolver algumas coisas. Então, você tem que prever que isso pode, realmente, acontecer. E aí, já ficar preparado pra ter que fazer essa viagem adicional pra poder terminar de resolver suas coisas aí no Brasil. Porque também teve alterações na questão do agendamento da parte de título de residência, que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, então. Gente, espero que tenha esclarecido essa questão. Se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, me mandem e-mail. Coloca aí nos comentários, também, que a gente vai tentando esclarecer todas as dúvidas que vierem a partir desse assunto. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.